Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um haul de compras. Hoje eu vou-vos mostrar as últimas compras que eu fiz nos últimos, eu diria, dois meses. Sim, dois meses. Temos aqui várias coisas michelâneas, temos coisas da Maki Beauty e Maki Lalia, temos coisas da Primor, temos algumas coisas do Look Fantastic, coisas de supermercado e coisas de perfumaria, estilo Sephora, afumos e companhias, etc. Portanto, no vídeo de hoje eu vou partilhar convosco as minhas compras, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bom, então, antes de começar o vídeo, como sabem, quem não costuma ver aqui os hauls, eu normalmente mostro as compras que fiz nos últimos meses, principalmente para vocês verem o que é que eu ando a comprar e para também me pedirem para testar. É interessante saber o que vocês querem que eu teste ou não e outras coisas, só mesmo para partilhar com os meus amigos da internet, não quero de todos estar a incentivar constantemente ao consumismo, filtrando este vídeo as coisas que vos interessem, as coisas que querem que eu fale e, that's it, vamos começar. É assim, eu já tenho algumas destas compras há algum tempo, portanto há coisas aqui que eu não sei de comprar especificamente neste sítio, que imagina, na caixa da Maquilália, eu tenho aqui coisas que acho que não comprei na Maquilália, mas eu acho que essencialmente está mais ou menos, portanto eu vou começar com a caixa da Maquilália, que é a que tem mais produtos e o primeiro produto que eu comprei foi uma recomendação até de uma subscritora que me mandou uma mensagem no Instagram a dizer que gostava muito deste tónico hidratante japonês e que é da marca Revox, isto era super barato, eu não me lembro que até que isto gostou, mas foi muito barato e ela disse que era ótimo não só para hidratar a maquilhagem, portanto depois de ter a maquilhagem posta, como também era muito bom para fixar e tem um cheirinho ótimo, cheira mesmo tipo a Sherry Blossom, é muito, muito bom, é da marca Revox e chama-se Tónico Essência Hidratante Rituals Japonês de Flor de Serjeira, portanto é assim, eu ainda não o testei, mas fiquei muito curiosa quando ela me disse que gostava muito, tanto como hidratante para pôr depois dos cremes ou mesmo para fixar a maquilhagem e dar um aspecto mais glória à maquilhagem e era tão barato que eu achei que era uma boa experimentar. Depois tenho produtos básicos que poderia ter comprado no supermercado ou não, mas comprei por encomenda, Elvive Dream Long tem o shampoo, o condicionador e comprei esta hot mask que eu já experimentei uma vez e gostei, mas não adorei, então vou à segunda. Não foi a máscara mais que mudou a minha vida de todo, mas vou à segunda porque às vezes a pessoa tem que insistir. Isto é uma gama que eu gosto muito de supermercado, vocês encontram a qualquer lado, tanto que tem doce, continente, marcas tipo lojas online, é uma marca boa com cabelos longos, que hidrata e é barata. Depois comprei um spray, também mais um spray fixador, este da NYX comprei o Matte Finish, já não sei quem é que foi que ouvi falar deste spray, como um spray ótimo para fixar a maquilhagem e para ficar com um aspecto mais matte. Este é da NYX e é assim, tem 60 ml. Depois comprei as novas Bare All da W7, na verdade uma delas não é minha, mas uma amiga minha cedeu-me uma delas, portanto eu comprei a escura e a minha amiga comprou a clara e eu vou fazer vídeo com as duas. Vídeos separados, depois vocês veem estas sem dúvida que vou fazer vídeo. Portanto, tem a Bare All Raw e a Bare All Exposed, que é da minha amiga. Estas paletas da W7 são dupes, supostamente das Uda Beauty Rich, acho que é Rich Obsessions, não, não deve ser esse o nome, mas pronto, eu vou postar, eu vou pôr aqui uma imagem para vocês verem e então, só que estas custam 3 euros, às vezes a Uda custam tipo 30 euros. Portanto, vou sem dúvida testar estas e vou testar esta lado a lado com a Rich, há de ser um dos próximos vídeos aqui do canal. Depois tenho também outra da W7, esta não foi de 2,99 como as outras pequeninas, esta foi 5,99 e esta é a Total Eclipse e esta também é dupe, de uma da Uda, que é a Mercury Retrograde, que quando saiu andava tudo louco e entretanto a Uda lançou uma, a Uda, a W7 lançou uma que é aparentemente exatamente igual e gostava que me dissessem nos comentários se têm interesse em ver vídeo com ela e se sim, que tipo de vídeo, se querem tutorial, se querem primeiras impressões, se querem review, o que é que querem? Eu não tenho a Mercury Retrograde, portanto, não posso fazer lado a lado, mas posso testar e ver se vale a pena, pelo menos, pelo menos, aparentemente, tem exatamente o mesmo ar, só custou 5,99. Ok, estamos a chegar ao fim da Make Beauty, comprei, como já vos tinha dito nos favoritos do mês, comprei a Infallible 24 Hour Fresh Wear, porque, como já vos disse aqui antes no canal, adoro a linha Infallible da L'Oreal, são bases muito boas e não há uma única base que eu tenha experimentado da linha Infallible, aliás, acho que nada da linha Infallible que eu tenha experimentado que não tenha gostado, é uma linha muito consistente e, portanto, e já muita gente falou desta Fresh Wear, acho que a Kathleen Lights, que é, como toda a gente sabe aqui no canal, se não sabem, o que eu vou saber? A Kathleen Lights é a minha youtuber favorita desde sempre, sigo-a desde o início e ela fala muito desta Fresh Wear, portanto, sim, comprei a Fresh Wear. E, por fim, da Make Beauty temos o NYX White Liquid Eyeliner, eu queria há muito tempo um eyeliner líquido que fosse completamente branco e, portanto, vi este da NYX e achei que era uma boa experimentar e comprei, por fim, uma máscara de pés, esta máscara eu não conheço, mas a marca Holika Holika, é uma marca coreana, tem coisas ótimas, portanto, eu comprei esta Baby Silky Food Mask Sheet e eu já falei aqui várias vezes no canal, esta foi super barata, não falei desta especificamente, mas já falei de máscaras de pés aqui no canal várias vezes, tenho uma grande opção com máscaras de pés e esta marca é muito barata, cosméticos coreanos e, portanto, comprei para experimentar e estas foram as compras da Make Beauty, tudo compras super baratas, não há aqui nada caro, portanto, digam-me o que é que gostavam que eu falasse aqui no canal, seja vídeo de primeiras impressões, review, looks, o que quiserem e vamos, ah, esqueci-me da mousse, esqueci-me da mousse, comprei a mousse da Garnier, a Ambre Soler, Natural Bronzer, é uma mousse autobronzeadora com o efeito natural da Garnier e esta é transparente e é a base de água de coco, vocês como sabem, eu adoro autobronzeador e, portanto, queria muito experimentar esta versão mais barata que também é no supermercado e já vi muita gente a falar online, portanto, sim. Ok, moving on, primeiro, tenho dois shampoos chicos que comprei, são da marca Colab, que é uma marca, eu acho que ainda é de uma youtuber, pelo menos ela era youtuber, que era a Ruth, eu seguia há uns anos, é uma youtuber blogger do UK e eu lembro-me que quando ela lançou esta marca de shampoos secos toda a gente amava porque é uma marca que supostamente não deixa, portanto, ele absorve o óleo do cabelo mas não deixa aquele resíduo branco que normalmente os shampoos secos deixam e tem cheiros bons, portanto, eu comprei na Primor a 2,95 cada um destes, são grandes, 200 mil litros, comprei o Tropical e comprei o Paradise, isto são os cheiros, pronto, e estes supostamente são ótimos para absorver a oleosidade que, como sabem, eu tenho muita porque eu tenho cabelo super aleoso, mas sem deixar aquele resíduo branco e supostamente deixam um cheirinho ótimo. Eu estou muito curiosa, por acaso, é uma marca que eu sei da sua existência há anos, literalmente, e nunca experimentei, portanto, é desta. Ok, muito rapidamente, Look Fantastic, eu por acaso acho que, eu acho que este Revlon eu comprei na Oramaki Bittona Primor, já não me recordo, mas como vos disse, como estão aqui compras acumuladas, eu não sei, isto foi uma recomendação de uma amiga minha que diz que este é um produto que ela usa há anos e que não vive sem, que é o Unique One, que é um tratamento capilar com 10 benefícios, portanto, dá para brilho, proteção térmica, suavidade, proteção VA ou VB, pompa à prancha, desembarassar, tal, 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 isto basicamente é um produto com várias funções que vocês põem no cabelo, ela diz que põe no cabelo antes de secar o cabelo, e diz que tem 10 benefícios para o cabelo, e ela basicamente vendeu-me isto como a última bolacha do pacote e ela tem um cabelo que é goals e, portanto, eu confio na opinião dela, portanto, eu comprei e não era um produto caro. E já agora, é um produto que, pelos vistos de ser, pelo que eu percebi, online, é um produto muito comprado e muito falado há anos e eu nunca tinha muito falado, portanto, olha, estamos sempre a aprender. Look fantástico. Comprei dois produtos da marca I Love Paradise, já experimentei, claramente, aqui pela tampa, já experimentei a água, comprei a água Self-Tenning Water escura, portanto, a Dark, e a mousse, comprei a Ultra Dark, foi sem querer. Ainda não experimentei a mousse, a água já experimentei, gosto muito, principalmente para o rosto, apesar disto não ser para o rosto, não aconselho a usarem coisas que não sejam para o rosto, no rosto. No entanto, eu usei a meu risco, obviamente, e gostei a mousse, ainda não experimentei, mas confesso que estou com um bocado de medo, eu não sei porque é que comprei a Ultra Dark, acho que me estiquei, mas pronto, vou experimentar e logo vestigo, portanto, comprei uma Top Coat da Sally Hansen, que é para pôr, portanto, eu pinto as unhas em casa, já falei disso várias vezes, e normalmente ponho uma Gel Coat, mas essa Gel Coat, ok, que me faz durar o verniz mais tempo, e as unhas ficam mais brilhantes e mais bonitas, mas depois, quer dizer, o verniz duas camadas, mais a Gel Coat, mais a Base Coat, demora muito a secar, e a Gel Coat que eu uso, que é a da Chanel, até ajuda a secar mais rápido, mas mesmo assim, é um processo demorado, e eu faço esse processo todas as semanas, e honestamente, ao longo do tempo, e assim com um bocado saturada, e então comprei esta Insta Dry, isto basicamente, não é uma Top Coat, isto é quase como se fosse tipo um óleo, estilo óleo de verniz, muito líquido, quase parece água, que é para pôr por cima, portanto, isto não invalida usar a Gel Coat, eu uso a Gel Coat na mesma, para ficar o verniz mais bonito e mais brilhante, e depois, ainda meto esta por cima, que ajuda a secar tudo, e realmente ajuda a secar, já experimentei, aliás, está assim, usado, é da marca Sally Hansen, que nos Estados Unidos, é uma das marcas pioneiras em produtos dunhas, e portanto, eu li muito boas coisas desta Top Coat online, e portanto, decidi comprar, e até não é muito cara, e eles tinham uma look fantastic, por fim, look fantastic, comprei as minhas portanas favoritas, que já falei aqui, mil vezes no canal, que são da Ardell, e são as Demi Whiskies, Demi Whiskies, que são, acho que são as portanas favoritas, assim baratas de quase toda a gente, as portanas são maravilhosas, e comprei uma base, que eu já tive, há uns anos atrás, foi uma das minhas bases favoritas caras durante anos, e depois, a minha acabou, e eu não quis estar a gastar o dinheiro, porque esta é uma base que custa para aí 50€, não quis estar a gastar o dinheiro outra vez, mas agora, recentemente, eu consegui numa promoção da look fantastic, tipo 20% nesta base, e então decidi comprar, porque eu amo, é uma base muito pouco falada, sinto, creio eu, online, pelo menos eu nunca ouvi ninguém, sem ser na altura em que ela se viu, nunca ouvi ninguém a falar dela, mas eu adoro, o ESL Letain Ancre de Pau, eu comprei o tom número 30, o meu tom completamente claro, tipo a minha cor, entre aspas, branquinha, é o 20, mas como normalmente, me diz sempre um lindo autobronzeador, eu comprei o 30, que é um tom acima, encontrei no supermercado, este novo creme, que está por todo lado na internet, e na televisão, etc, que é os novos body soufflés da Nivea, e eles tinham de cheiro a cherry blossom, e tinham de cheiro a coco, eu comprei este coco e mono oil, mono oil, mono oil, que é um creme, com tipo óleo, é um creme e óleo, ao mesmo tempo, I don't know, ainda não experimentei a textura, portanto, vou experimentar, e logo vos digo, quer dizer, eu gosto de experimentar estes, eu gosto dos cremes caros da Body Shop, e depois, gosto dos cremes baratos do supermercado, quer dizer, balance da vida, como tudo, mais uma coisa barata do supermercado, as Nivea Body Mousse, são maravilhosas, eu ano passado, falei muito da de framboesa, e agora decidi experimentar, a de Crispy Cucumber and Matcha Tea, que é basicamente, uma mousse hidratante, para o corpo, muito refrescante, eu no ano passado, usei muito a de framboesa no verão, e este ano, decidi experimentar o outro cheiro, é mesmo fixe, é mesmo mousse, parece uma mousse de bebear, mas muito fresquinha, e assim que vocês começam a aplicar no corpo, transforma-se autenticamente em leite, e a pele fica super adentada, mas absorve super rápido, super refrescada, e está sempre a promoção, top, espetacular. Por fim, supermercado, comprei estas duas máscaras, porque eu adoro as hidrabombe da Garnier, todas, já experimentei todas e gosto de todas, e agora vi que eles tinham estas duas novas, e eu não resisti, então comprei a Nutribombe, leite de amêndoa ecológica, e ácido hialurónico, que é esta, e a de leite de coco, e ácido hialurónico, portanto, são as duas para a pele seca, e eu vou-as comentar as duas, ainda por cima apanhei-as em promoção, portanto, parecem-me super bem, porque hidrabombe é barato, e é ó. Ok, por fim, temos o segmento das perfumarias, coisas mais caras, o primeiro produto é um produto que eu quero, queria, há anos, que quando isto saiu, eu não sei porquê, e vocês vão dizer, Rita, isso é um bocado inútil, e eu tenho a impressão que sim, mas desde que isto saiu, que já foi há alguns anos, eu fiquei com isto assim, fixado na minha cabeça, e o site da Kat Von D fez uma promoção, há pouco tempo, e eu apanhei isto em campanha, portanto, eu decidi finalmente comprar, porque isto, para o que é, eu sempre achei muito caro, isto na Sephora, custa tipo 30€, ou 40€, eu sempre achei demais, e então eu comprei no site oficial da Kat Von D, e ficou-me tipo a 15€, metade do preço que eu já achei que se justificava, isto é um triângulo, agora não é Kat Von D, agora é KVD Beauty, que é um triângulo, que é o Alchemist Holographic Palette, que é uma Face and Eye Eyelater Palette, isto basicamente é uma paletazinha, em fórmula triangular, com, acho que são quatro iluminadores holográficos, basicamente isto são iluminadores só, que vocês podem utilizar onde quiserem, nos olhos, no rosto, nos lábios, whatever, na vossa maquilhagem no geral, o packaging é super giro, é assim um triângulo super illuminati, e tem os iluminadores, que são quatro, exato, e vocês, bem, vocês já devem ter visto algures isto, pronto, tem estes quatro iluminadores, que são holográficos, assim de repente parecem todos brancos, mas não, conforme bate a luz, eles têm reflexos diferentes, um mais amarelado, outro mais verde, outro mais roxo, outro mais rosa, é assim, se me perguntarem se isto vai mudar a minha vida, não, não vai, mas é uma coisa que eu queria há anos, e andava fixada nisto, e portanto, foi a minha oportunidade, porque estava a metade do preço, e acho que isto vai, não acho que vai ser a coisa que eu mais vou utilizar, na minha maquilhagem de rosto, mas nos olhos, eu estou-me a ver, eu imagino-me completamente a divertir-me com estes iluminadores holográficos, não sei, isto foi uma compra capricho, mas não me sirva assim tão caro, porque aproveitei o desconto. Ok, de seguida temos, dois batons da MAC, e por favor não me julguem, eu sei que tenho montes de batons da MAC, que não preciso de mais, mas, e não aconselho a terem a quantidade de batons ridícula que eu tenho, é demais, não é um, não estou aqui, não quero influenciar ninguém a ser consumista a esse ponto, mas eu, como sabem, faço coleção de edições limitadas da MAC, e então comprei estas duas, que foi, esta é do ano passado, e encontrei-a, que é, já não sei qual foi o nome desta coleção, mas é, o packaging é lindo, e a cor era, mesmo a minha cara, e quem me conhece aqui no canal há algum tempo, e sabe quais são os meus batons favoritos da MAC, vai concordar comigo, primeiro o batom é muito lindo, é tipo todo marmorizado, com cenas douradas, cenas douradas, e depois, a cor chama-se, Life in Sipia, e é, um castanho, nude castanho, anos 90, que é a minha cara, desculpem, quem me conhece, digam lá, quem me conhece aqui no canal, e sabe, o meu estudo de batons, isto não é o meu batom, tipo, não é a minha cara, isto grita, eu acho que é a minha cara, pronto, mas claro que eu também consumista, isto foi mesmo compra consumista, mas pronto, you know, e esta é a coleção, que eles têm agora de edição limitada, que é, Petal Power, acho que é Petal Power, é também, pronto, também tem um packaging muito giro, mas eu gostei desta cor, eu tento neste momento, esta eu sei que é uma cor muito do género de cores que eu tenho, completamente desnecessário, esta não, esta é uma cor que eu não tenho nada do género, é um acabamento de frost, portanto, é um acabamento que eu tenho, pouquíssimos, é estilo, não é veludo, é aquela textura tipo, NARS, sabem, meio borrachinha, e a cor é, isto não dá para vocês perceberem, mas é um rosado, que é meio sheer, não tem assim muita cobertura, mas tem um metalizado dourado, tipo do ochrome dourado e rosa, isto eu não tenho nada do género, por favor, não me aponteu, este podem apontar o dedo, eu acho que pronto, mas este não, e também desta mesma coleção, comprei um Fixed Bless, porque é um produto que eu tenho sempre na minha coleção, sempre que há edições limitadas, eu ao invés de comprar o normal de coco, que é o que eu costumo comprar, compro as edições limitadas, este é assim, pronto, é super giro, e o cheiro é igual ao da edição limitada do ano passado, que eu também tive, que é o de Cherry Blossom, simplesmente o packaging é diferente, o do ano passado tinha flores, a tampa, esta parte de cima era branca, e tinha umas florzinhas, e o cheiro era de Cherry Blossom, este supostamente o cheiro é igual, Cherry Blossom, e o packaging é cor de rosa, pronto, é da mesma coleção, esta coleção, eles ainda têm em loja, esta aqui, pronto, só se forem restos, mas esta é a atual de agora. Ok, estamos a chegar ao fim, temos uma base que eu já tive antes, mais uma vez tal como esta, e deixei de ter, e nunca mais voltei a comprar, porque era muito cara, mesmo estilo, mas nada a ver de bases, que é a Giorgio Armani Lumina Silk, e então voltei a comprar, já andava para comprar há mais tempo, esta comprei mesmo o meu tom de verão, que é o 6.25, que é o meu tom quando eu estou com autobronzeador, mas esta, Lumina Silk, é uma base que eu uso mais no verão, enquanto esta é uma base, como é mais mate, e mais longa duração, uso mais tipo o resto do ano inteiro, esta, como é aquele aspecto do e fresco, luminoso e hidratado, é uma coisa mais de verão, não quer dizer que eu não vá usar durante o resto do ano, mas é uma base que eu uso mais no verão, e portanto decidi ter um tom um bocadinho mais escuro, claramente, não é assim tão mais escuro, mas é um bocadinho mais escuro, é uma base maravilhosa. Por fim, temos dois produtos de tratamento, um produto aqui já muito falado no canal, caro, mas muito, muito bom, que é a La Mousse da Chanel, que é a mousse de limpeza, é uma das minhas mousses de limpeza favoritas, já falei dela aqui mil vezes, é um best seller, e não se deixem enganar, isto é caro, mas isto, uma embalagem destas é capaz de durar seis meses ou mais, portanto, o dinheiro, se vocês forem a esmiuçar a quantidade de dinheiro que gastam, pelo tamanho da mousse e a quantidade de tempo que duram, tipo, não é nada, sério que vale 100% a pena. E por fim, temos um creme de olhos, que eu adoro, também já falei aqui no canal, muitas vezes, normalmente ando sempre a boluçar entre o Blu Serum da Chanel, de olhos, este, e o Creamy Eye Treatment, o da Avocado da Kiehl's, eu quando fiz a minha skincare routine, eu não falei do Creamy Eye Treatment do da Avocado daquilo de não sei como, tipo, não sei o que é que me deu, é um dos cremes que eu mais falo há anos, é um dos meus favoritos, e é um dos que eu mais recomendo, papel, portanto, contorno ocular mais seco, não sei porque é que eu não o mencionei, mas é o outro creme que eu adoro. Pronto, neste momento, então, tenho mais um da Origins, que é o Jim Zing, este é o Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff, portanto, para iluminar e diminuir um bocado os papos, pronto. Não é o creme mais hidratante para os onoculars, se quiser é uma coisa super, super, super hidratante, eu iria mais para o Creamy Eye Treatment do da Avocado, mas para iluminar, portanto, para quem tem aquelas olhares mais escuras ou acorda com um bocadinho de papinhos, é espetacular, é um creme que eu já uso há muitos anos, aliás, a linha Jim Zing, eu até já usei o creme de rosto, já usei várias coisas da linha Jim Zing, aliás, já usei quase tudo da marca Origins, que é uma marca que eu gosto muito há anos, e é uma linha espetacular. E pronto, este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários o que é que acharam mais interessante, se gostam de algum destes produtos, se usam algum destes produtos, se querem que fale de algum deles, que faça algum vídeo com o produto, seja maquilhagem, look, primeiras impressões, review, testar, whatever, digam-me de vossa justiça em baixo nos comentários, e espero muito que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever para o canal, e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.